Camaradas Presidentes da Fretilim, Camaradas Membros do Comitê Central da Fretilim, Camaradas Comandantes da FALENTIL, Camaradas Soldados da FALENTIL, Trabalhadores, Camponeses, Palais Comandantes da Fertilim, Acaradas Comandantes da Fimanária, Camaradas Comandantes da F précise de militia, Camaradas Transformas da Fiannão Estes, e a que só o voto é de novo, é que tem independência, é que tem liberdade. Liberdade é de novo, é que tem a voz de reláquio, e não é que tem que ser livre. É que tem liberdade é de novo, independência é de novo, precisa de um rol, é que tem que ser feito. e também estou a moto, carlima moto, 邦 e amamalo, pô o laramamalo, lara e dedei. Neo e dedei, serviço e amam Alf, e também é, aquela alma, independência, tamb запona, counselorna. do meu querido. É de novo, Lá foi o presente. Lá foi a Esmola. Isso é uma cara. Adão, isso é direito de levar. É uma cria, uma bula, uma bula. Adão, isso é uma bosta em Lima. Rai, Timur. Agora, a gente tem uma, isso é uma. Uma, não é uma, que isso. Logo, isso é atacado ou matam. Isso é uma coloca, isso é uma ataca. Isso é uma maneira. Oi, não é essa? Isso é isso. Foto-lhe na Presidente da República. Presidente da República, mas que a Presidente Fraterninha, conforme a Constituição. E também é, mas que está a Sormone e Votas na lei. Sormone e Vê, na área investidura do Presidente da República. Portanto, aproveita a Sormone e Votas na lei. Minuto e Votas na lei. ato com a parabéns para o povo que a Sormone e Votas na lei. Porque a Sormone e Votas na lei. Sacrifica a Sormone e Votas na lei. Ato defende o povo Rai Timur na liberdade e na independência. a Sormone e Votas na lei. A Sormone e Votas na lei. A Sormone e Votas na lei. Obrigada. Agora, camarada Presidente, atorleia juramento a nossa Presidenta da República. Compromisso de honra. Juro pela minha honra dedicar todo o meu esforço e saber para combater o colonialismo, o imperialismo e todas as formas de dominação e exploração do homem pelo homem. Defender e promover os superiores interesses do povo de Timor-Leste. Zelar pela defesa intransigente da integridade da Pátria e pela unidade da nação Timor-Leste. Aplausos. 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 Aplausos.